Por Leonard Em 1944, os psicólogos Fritz Eder e Marianne Simmel fizeram um curta-metragem que mostrava um círculo, um triângulo grande e um pequeno. A ação envolve essas figuras geométricas perseguindo umas as outras até a cena final, quando uma delas sai da tela e outra se despedaça. Podemos achar que esse filme tem a ressonância emocional de um texto sobre geometria euclidiana. Mas quando Eder e Simmel pediram os sujeitos pesquisados para escrever o que aconteceu, verificaram que os espectadores pareciam ter assistido a um filme indicado ao Oscar, interpretando as formas geométricas como pessoas, atribuindo motivações humanas às figuras e inventando um enredo para explicar os movimentos. Nós gostamos tanto de uma boa história que vemos uma em quase qualquer coisa. Antropomorfizamos tudo, de gatos e cães a carros, e parece que até figuras geométricas. Por isso, é fácil entender porque nos sentimos atraídos por uma teoria metafísica sobre o universo vivente e pensante. The Epac apresenta uma história envolvente, segundo a qual equacionar o aspecto físico da morte com o fim da vida é sinal de miopia, pois todos somos parte de um universo autoconsciente e, portanto, vivo. Para dar sentido à afirmação de que o universo é uma entidade viva, precisamos entender o que significa alguma coisa estar viva. Pode-se dizer que uma torrada está viva, mas tente fazer com que ela passe manteiga em si mesma. Pode-se declarar que uma pedra está viva, mas não é provável ver uma pedra dar à luz. Em geral, quando pensamos em algo vivo, devemos imaginar, no mínimo, que ele reage ao ambiente e seja capaz de se reproduzir. O que esses critérios significam quando falamos do universo? The Epac relaciona sete exigências para a vida e diz que o universo as satisfaz. A primeira da lista é o crescimento. O universo cresce. Crescer significa aumentar de tamanho e substância. O universo não está aumentando em substância, e os físicos acreditam que ele seja infinito. Por isso, a questão do tamanho é sutil. Mas se estabelecermos qualquer região no interior do universo, essa região cresce porque, como expliquei antes, o espaço se exponde. Então, podemos dizer que a exigência de crescimento está preenchida. O segundo critério, o de totalidade, requer que uma coisa viva funcione como unidade. Esse é um argumento piegas. Pegue um time do seu esporte preferido. Ele funciona como unidade? Um bom time funciona, um mal, não. E técnicos, comentaristas e fãs podem argumentar até o fim da vida sem chegar a uma conclusão. Mas, por definição, o universo inclui tudo. Por isso, seria difícil argumentar que ele não satisfaz o conceito de totalidade. A exigência do ciclo de vida, que as coisas vivas seguem do nascimento até a morte, é satisfeita por qualquer objeto que não dure pela eternidade. O nascimento de uma criança não é a mesma coisa que o nascimento de um bolo de chocolate. Mas, ainda assim, poderíamos dizer que o universo também satisfaz a esse critério. Por outro lado, a maior parte dos físicos não diria que o critério de reprodução é preenchido. Podemos deixar isso como uma questão em aberto, já que alguns modelos não testados e altamente especulativos, em cosmologia como o chamado universo epirótico, chegam perto disso, permitindo que os universos renasçam, como uma fênix, a partir de seus próprios remanescentes. Mas, mesmo nesses modelos, os universos recém-nascidos não se multiplicam e se reúnem em populações, como requer de EPAC. Por isso, só se pode concluir que o critério de reprodução não é satisfeito. A condição de consciência um organismo responde ao seu ambiente não pode ser aplicada ao universo, porque ele, sendo tudo, não está num ambiente. Da mesma forma como argumentei no capítulo 4, uma vez que o cosmo não existe num ambiente externo e não passa por uma seleção natural, não se pode dizer que ele esteja evoluindo no sentido biológico do termo. Por isso, o universo também não satisfaz a esse critério. O conceito de EPAC, de um universo vivo, é interessante, mas os últimos três critérios mostram que, mesmo de acordo com a própria definição de EPAC, o universo não está vivo. Será que se poderia considerar o universo vivo, num sentido mais abstrato ou generalizado? EPAC fala de mudanças que acontecem no cosmo, como o desenvolvimento de galáxias e da vida, e avalia que a vida é a maneira pela qual o universo inventa olhos e ouvidos. O verdadeiro critério para julgar se o universo está vivo, ele sugere, não é sua listagem de características usuais, mas o seguinte, se o cosmo é autoconsciente, ou consciente, ele está vivo. De EPAC acredita que descobrir a consciência no universo é mais importante que a descoberta da gravidade, ainda que a ciência não pense assim. Na verdade, a ciência pensaria assim. Claro, haveria vociferante oposição que em geral acompanha as novas hipóteses. Mas história mostra que, caso se descobrisse e não meramente se propusesse que o universo é consciente, os cientistas se atirariam de cabeça sobre o achado, e logo haveria ganhadores de prêmio Nobel e milhares de artigos escritos sobre a psicologia do cosmo, com títulos como a supernovação autodestrutivas, ou os buracos negros são sintoma de depressão. Os cientistas constroem suas trajetórias com ideias novas e revolucionárias, em especial jovens cientistas, cuja reputação não depende da manutenção das ideias revolucionárias antigas. Contudo, para ganhar aceitação na ciência, a ideia deve ter implicações verificáveis. Coisa que não parece acontecer com esse conceito de consciência universal. A prova que DEPAC apresenta é a seguinte. Ele diz que a consciência universal explica como a vida se originou no universo. Logo iremos chegar a essa afirmação. Antes que ela esclarecer a questão, DEPAC compara a aparência do DNA a um zíper que de alguma forma consegue se abrir. De onde vem o DNA? Ele pergunta. Isso requer uma explicação. Sabemos o que acontece quando organismos unicelulares se constituem. A evolução promove o incessante desenvolvimento de formas de vida, desde células simples a complexas, depois a vida multicelular e a seguir a criaturas como insetos, peixes, anfíbios, répteis, pássaros, mamíferos, finalmente primatas e nós. Mas embora a evolução crie organismos cada vez mais complexos, todos eles, desde a mais simples bactéria, têm algo em comum, estão envolvidos em máquinas moleculares que criam energia, transportam nutrientes, transmitem mensagens, constroem e consertam estruturas celulares. Além de desempenhar outras tarefas fascinantes. Essas moléculas costumam ser de um tipo chamado enzima. Uma catalisador feito de proteínas. Catalisador é uma molécula que muda a velocidade de uma reação química. À medida que todas as formas de vida utilizam essas moléculas, pode-se concluir que elas são uma das exigências da vida, ao menos como a conhecemos. A questão é, se até os primeiros organismos vivos simples, a partir dos quais todos evoluíram, incluem até hoje essas estruturas, como as moléculas surgiram pela primeira vez. A origem da vida é um campo de pesquisa em andamento, com muitas perguntas a responder. Mas as experiências sugerem que é possível as moléculas genéticas semelhantes ao DNA se formarem de modo espontâneo. Outros experimentos indicam que é possível que elas se desdobrem para agir como catalisadores. Isto é, as primeiras formas de vida, ou o que chamamos de pré-vida, poderiam consistir em membranas formadas a partir de ácidos graxos ou outro tipo de molécula que sabemos se formar espontaneamente que encapsularam uma mistura de água e moléculas genéticas. Mutações aleatórias podem ter assumido o comando, capacitando essas células a se adaptar ao ambiente e criando a vida como a conhecemos. Lembre-se, mesmo que essa origem espontânea, ou pré-vida, seja improvável em alguns sistemas estelares, isso não excluiria sua ocorrência. Dada a existência de 10 bilhões de trilhões de estrelas no universo observável, Se improvável não se refere a menos de um em um trilhão, dá para imaginar mais de um bilhão de sistemas estelares capazes de abrigar a vida. Vamos supor que a vida num dado sistema estelar seja uma probabilidade em um trilhão. Como podemos explicar a sorte que tivemos? Se um sistema desenvolver a vida num grupo de um trilhão de estrelas, pelos processos normais da natureza, pode parecer aos seres desse sistema estelar que sua existência é um milagre. Se eles tentassem escolher um dar lançando um dado num mapa do céu, a probabilidade seria de um em um trilhão de acertar um sistema solar portador de vida. Mas não foi o que aconteceu. Esses seres nasceram num sistema estelar no qual a vida se desenvolveu. E, independentemente de quanto for rara a vida, por definição, se os seres vivos olharem ao redor, irão perceber que nasceram num sistema estelar que favorece a vida. Por isso, não se trata de um milagre, nem mesmo de boa sorte. É apenas uma consequência lógica. Os cientistas podem não ter resolvido ainda o problema da origem da vida. Mas nossa civilização não avançou tanto em suas descobertas a ponto de chegar à conclusão de que, se a ciência ainda não explicou alguma coisa, é porque nunca mais explicará. Como alternativa à ciência, o que a metafísica de The Park oferece? Como o universo vive consciente explica o surgimento da vida. Ele diz, a espiritualidade não precisa de um milagre para explicar a vida quando se descarta o conceito de universo morto. Muito mais forte que o apelo ao milagre, é o argumento de que o universo originou a vida complexa porque a vida sempre existiu, mesmo antes da criação. Esse argumento pode parecer profundo quando aplicado à vida no universo, mas vamos examinar a lógica num contexto mais terreno, digamos, nas refeições matinais. O argumento ficaria mais ou menos assim. Nós não precisamos de um milagre para explicar como o ovo frito apareceu no meu prato quando o conceito de pratos sem ovos foi descartado. Muito mais forte que o apelo ao milagre, é o argumento de que o universo originou os ovos fritos porque eles sempre existiram. desde que o prato foi fabricado. Essa explicação realmente não esclarece muito. O argumento de Deipac é semelhante à primeira prova da causa da existência de Deus, de São Tomás de Aquino, no século XIII. É algo como, nada pode causar a si mesmo, por isso, tudo tem uma causa prévia. Cada causa prévia também deve ter uma causa prévia. A única maneira de terminar essa corrente é a existência de alguma coisa extraordinária que não exige uma causa e isso é Deus. Ele é aquele que pode criar, mas não precisa de um criador para si próprio. Mesmo se aceitarmos o argumento, há um passo gigantesco entre esse conceito de Deus e o conceito mais específico de Deipac, de uma consciência universal, ou Deus bíblico em que São Tomás de Aquino se baseou para justificar sua argumentação. Essa explicação não faz mais do que transferir o mistério do surgimento do universo do nada para o mistério de como Deus pode ter vindo do nada. A simples acerção de que Deus é Deus porque Ele não precisa de causa não nos leva muito longe. Quando os Tepen Alking e eu terminamos de escrever o grande projeto, tentei explicar o livro para minha filha Olivia, que na época tinha nove anos, enquanto esperávamos uma mesa na lanchonete Obe. A ciência trabalha com as grandes perguntas. Falei, e queremos explicar nossas entusiasmantes respostas para pessoas que não são cientistas. De onde nós e o universo viemos? Por que isso é do jeito que é? Ela ouviu com atenção. Depois pensei em verificar quanto ela tinha absorvido. Por que nós estamos aqui? Perguntei. Ela me olhou com uma expressão curiosa. Por que estamos com fome? Respondeu. Acho que eu não devia tentar debater questões intelectuais profundas antes do café. No café da manhã, todos nós temos abordagens pessoais das questões importantes. Mas, quando nossa fome vai além do gosto por panquecas e parte para anseios humanos mais profundos, é melhor tomar cuidado antes de começar a interrogar a fada dos dentes. A rigorosa abordagem da ciência, que de Ipaca acredita obscurecer a riqueza da vida, serve para não acreditarmos em ideias sedutoras que não se apoiem em evidências extraídas da natureza. De Ipaca escreve que o alto nível de consciência permitiu que grandes sábios, santos e visionários chegassem a um tipo de conhecimento que faz a ciência se sentir ameaçada. Podemos todos concordar que os grandes sábios, santos e visionários exploraram um conhecimento que está fora do domínio da ciência. Também podemos concordar que há muitos tipos de conhecimento subjetivo importantes para nós. Por exemplo, interessa muito saber o que faz um filho se sentir amado, seguro e feliz. Por exemplo, quando Olivia diz que o adjetivo que melhora descreve é alegre, isso dá um grande significado à minha vida. A importância desse tipo de experiência subjetiva não ameaça um cientista. Mas o perigo de pôr a subjetividade num pedestal e aceitar sem críticas as especulações metafísicas, como se elas fossem verdadeiras, É negligenciar a mais importante compreensão intelectual que podemos atingir, conhecer o verdadeiro lugar que a humanidade ocupa no cosmo físico. Para mim, isso também faz parte da riqueza da vida. Para mim, isso também faz parte da riqueza da vida.